Caminhando beira-mar, a morena de chapéu Vestido com cor de lilás e olhos da cor do mel Os seus pés a molhar, me encanta esta cena Sentado a admirar, a morena de Ipanema Quando chega o anoitecer Me lembrarei de você Quando chega, quando chega o anoitecer Parecer esta você Alegria no olhar da estrela do meu céu Sorrindo a cantar sua canção